Tem blusinhas de R$15,00, blusinhas R$10,00, gente, olha aí as blusinhas do Infantil Atacado R$15,00, só R$15,00, olha aí, tem as regatinhas de suede R$10,00, essa com a manguinha R$13,00, você vai ver muito mais ainda hoje. Calça plochá de bengaline R$28,00 no Atacado, PMG e GG a basiquinha R$5,00. Olá pessoal, um abraço do Fernando Carrel para todos vocês, vocês estão em casa, eu também, mas a gente não pode parar de trabalhar, se preparar porque a retomada está chegando, então separamos aqui alguns fornecedores de Feira de Rua, é Feira de Rua que você quer, os melhores estão aqui, a partir de agora, Feira de Rua, confere. Rua Monsenhor Andrade, eu estou aqui pertinho da esquina, essa aqui é a São Caetano, olha aí, estou bem na esquina aqui, na esquininha na madrugada, ali é a Rua São Caetano, aqui segue a Monsenhor Andrade, para mostrar para vocês, sempre mostrando as referências, olha, aqui a Mesquita do Brás, Rua Elisa Uita, que é essa daqui e aqui, bem em frente estão essas blusinhas de R$15,00, tamanhos delas são únicos? Tamanho único, ela estica bem, né? Tem bastante elasticidade, aí se você não quiser com essas pérolazinhas aqui, tem aqui com o ursinho, que é aquele que muda, né? Aquele que pode inverter a cor dele para cima, é isso? Esse aqui, aquele lá? Ou não? Deixa eu ver, é esse, olha só, ele fica todo diferentinho, gente, olha, é que aqui eu não consigo passar a mão, mas é aquele ursinho lá que todo mundo conhece, então, está aqui R$15,00, tem um aqui que eu vou conseguir passar, olha só, olha aqui, Vamos lá, transformação, rapidinho? Vamos lá, acelerando E já mudou, está vendo? Tranquilidade? R$15,00? Aqui é uma malha bacana, né? Estou vendo aqui que estica bem, né? Uma malha bem legal mesmo, então, se você gostou, está aqui o contato deles, quero 11 964 65 22 36, atende no Instagram Para ser atacado, quantas peças? Qualquer quantidade? Qualquer quantidade? A partir de 5 peças? 3 peças? 3 peças Para entregar no ônibus a partir de 10 peças, já entrega? Sim, então entrega no ônibus também, olha que tranquilidade, está aqui, olha É o que você queria de inverno na feira de rua R$10,00 as blusinhas, é manga longa, gente Já é a ele, olha só O inverno, a meia estação, o outono e o inverno está aqui Essas blusinhas são tamanho único São R$10,00, mas ela estica bem, que é uma malha bacana É uma malha boa, olha só E tem de todo tipo, olha Desde a moda evangélica O pessoal que é mais descolado Tem também Quem gosta de cachorrinho, quem gosta de gatinho, tem também Tem vários tipos de cachorro Aqui também, que eu estou vendo aqui, na verdade Tem vários tipos, então, se você quer essa diferença aí na sua loja Olha só, aí ó, Deus é bom o tempo todo Sou filho do rei, está aqui São temas diferentes Falei que tinha gatinho, está aqui, olha O gatinho e o cachorrinho juntinhos aqui Muito legal, se você gostou, gente, eu vou passar o contato Ele entrega no ônibus a partir de 10 peças Então é isso Quem quiser o contato com ele, para combinar com ele 11981026557 Eu falo com o meu amigo Cícero Cícero é o nome dele Olha essa aqui da bicicleta, que bacana, gente Olha aí, ó Está aqui Se você gostou, é disso que você queria Então aqui está, olha só É feira de rua, já tem modo outono e inverno E a gente vai seguindo mais Obrigado, Cícero, sucesso aí, hein Quando vier aqui falar com o Cícero Ó, vi no YouTube Viz o Cícero aí, hein Deus é bom O tempo todo, gente Você que está gostando da feira de rua Deixa aquela curtida para a gente Se inscreve no canal Sempre tem novidades E aí você recebe a novidade em primeira mão Olha aí, estou mostrando umas pacas aqui Que tamanho PMG, gente Elas são 20... É, 30 A grande, essa aqui é 30, né 30, o adulto PMG adulto Aí o pessoal fala assim Mas eu queria infantil Então vamos mostrar o seguinte Olha aqui as modelinhas Está aqui, olha só Esse aqui, do 2, 4, 6, 8, 10 e 12 Do 2 ao 12, R$ 23,00 É isso? Acertei, gente R$ 23,00 Está aqui, olha só Então você vai ter o adulto E vai ter o infantil também Eles estão aqui na feira de rua, gente Está aqui, bem pertinho da esquina Com a Henrique Dias Então se você quer ver de perto Isso aqui, pode ver Tem uns shorts E é bem galine, né O material E o shorts bengaline é quanto? R$ 10,00 R$ 10,00 O shorts bengaline, gente Olha isso Certo, estou vendo aqui Salopete R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 Olha aí, vou mostrar na imagem aberta, gente Que R$ 20,00 O salopete está aqui, olha só R$ 20,00 O salopete Se você gostou, gente Essa banca tem bastante Essa aqui é bem pequenininha É um manequim bem pequenininho Olha só Se você queria um modelinho desse Para a sua filha Está aqui, gente O que você procurava E as cores são variadas Estou vendo rosa aqui A luz está bem em cima aqui, tá, gente Então E ela está piscando rápido aqui Então vai atrapalhar um pouquinho Mas eu vou deixar aqui Para vocês verem Verde militar Marçala Tem rosê Tem um rosa bem clarinho Tem várias cores diferentes Tem um amarelo ali Uma mostarda Aqui também Para você escolher Isso aqui é feira de rua Só vindo aqui Numa boa Pessoal entrega A partir de 10 peças Eu entrega no ônibus Para vocês Tranquilo Olha, agora eu estou aqui Na esquina da Henrique Dias Com a Monsenha Andrade E aqui eu tenho infantil Que muita gente pede Mas traz infantil de inverno Está aqui, gente Olha só Tem o feminino Que está aqui nessa luz Aqui, olha Olha que bonitinho Está aqui Com detalhes e tudo mais Se eu disser pessoal Que é 20 reais Já estava um preço bacana Mas no atacado é 15 Atacado quantas peças? Maior de 5 Mais de 5 peças atacado A blusinha 15 reais Tamanhos que vão Gente, presta atenção Nos tamanhos que vão 2, 4, 6, 8 e 10 Essa daqui por exemplo É tamanho 2 Essa aqui é um tamanho 2 Que está aqui Olha só Então, está aqui Está aqui 15 reais No atacado É uma tela C Aqui tem o feminino Aqui, olha só E tem também do masculino Que tem a bandeira Tem os números Tem letra Olha só Dá para você variar Inclusive as cores Vou mostrar alguns para vocês Olha só Esse aqui é preto e cinza Vermelho, preto e cinza Azul, marinho, preto e cinza Então tem opções para escolher E aí você está sempre aqui Até as 7 da manhã Tranquilo então Gente, na esquina Da Henrique Dias Com a Monsenhor Andrade Isso Só vindo aqui Entrega nos ônibus A partir de 5, 10 peças Já entrega Se a pessoa precisar É tranquilo Pode conversar com o pessoal aqui Olha aí gente Além daqueles que você viu Tem também de cachorrinho De gatinho Com detalhes em 3D Isso aqui é muito legal É todo diferente Isso aqui É uma tela C Do 2 ao 10 Olha isso aqui Olha só Nessa banca aqui Gente, 10 reais É o suede 10 reais E se você quiser Com a manguinha também 13 reais E olha só O sortinho gente Então aqui ó São 10 reais também Que tamanho que tem o sortinho aqui? É 15? 15 Falou lá de longe 15 PMG E aí ó Olha o suede Olha a cor que bonito Esse aqui é aquela de 13 Olha só Aqui tem a manguinha Então tem várias cores Tudo no suede Aquele bem fininho Tá aqui E essa banca Só vindo aqui Eles entregam no ônibus Mas não tem um WhatsApp Pra passar Mas pode vir aqui Conversar com eles Que vai ter um negócio Bom pra você Na mão do senhor Andrade Bem no comecinho Aqui eles estão Na mão do senhor Andrade Olha ali ó Shopping Tupan E aqui estão eles Fácil de encontrar Vou seguindo mais Gente Vou mostrar o plus size É a blusinha no plus size Olha só Já tem uma meia estação aqui 15 Qualquer uma delas É o plus size G1, G2, G3 Isso G1, G2, G3 Olha o tamanho dessa gente Olha aqui ó Tá vendo? Olha só Essa aqui é a ciganinha No plus size Tem vários modelos Várias cores diferentes Pra ser o preço dela 15 né No atacado Quantas peças? A partir de? 5 peças 5 peças Já é atacado Então são várias cores Essa aqui também Que já é meia estação Aqui também E essa meia estação Tem ó Todas aquelas cores ali diferentes Estou vendo uma amarela Uma preta e branca ali também Tá vendo só? E tem essa cinza aqui Olha só E essa aqui Estou dando floral Essa aqui é um G3 Olha aí Olha o tamanho dela Isso é isso que você procura Tá aqui Feira de rua Gente Eu não vou passar contato Que eles infelizmente não tem Mas quando vier pra cá Se comprar uma quantidade grande Eles entregam no ônibus pra você Tranquilo gente? Beleza? Obrigado hein Vou seguindo mais hein Isso é feira de rua gente É aqui no nosso canal Ah você não é inscrito ainda? Se inscreve Se você já é inscrito Deixa aquela curtida É facinho Aperta o botãozinho aí da curtida E ajuda bastante o canal Obrigado hein Vamos seguindo mais? E aqui no comecinho da Monsenha Andrade Eu tenho calça plochá Essa daqui ó Que tem esse detalhezinho aqui ó Tem zíper aqui do lado ó De amarrar Ela é diferente Tem quatro tamanhos P, M, G E tem um GG também E todas essas cores Que eu vou mostrar agora aqui 28 o atacado E por que 28? Ela é bem galine Aquele que estica bem Tem todas essas cores E o diferencial dela É que ela não é uma calça comum Ela tem aqui esse lacinho Pra você amarrar Tem o zíper Tem bolso É Tá aqui o bolso também E tá aqui Vou mostrar as cores que eu tenho aqui Vou mostrar essa G aqui Olha só Marsala Tá aqui um rosê também Tô vendo aqui Um caramelo aqui Uma mais cru Tá vendo ó Esse aqui já é Um pink São muitas cores Pra você escolher hein gente Muitas cores O azul marinho que tá lá Vende muito E como é PMG E GG Então você pode vir aqui E conferir de perto Tudo isso Bem no comecinho Aqui da Monsignor Andrade Pertinho Da João Teodoro Hein gente Tô aqui ó Mostrando pra vocês Onde é que eu tô aqui ó Referência tá aqui Tranquilo né Muita coisa diferente Muita gente não vem aqui Nessa região aqui Da Monsignor Andrade E tem muita coisa bacana Vou seguindo mais hein Aí você quer a manga longa né Porque já é inverno Tá aqui Olha só Essa aqui 10 reais Do P ao Extra G PMG e o Extra G 10 reais E são cores diferentes Vou mostrar as cores já já É uma viscolaicra né Viscolaicra Tá aqui a viscolaicra É na feira de rua Tá aqui Tá aqui portanto Isso aqui é todas as cores que tem Olha só Tem várias cores Vou tentar sair da sombra aqui Olha só Todas essas cores tem aqui Então você vai encontrar Essa blusinha aqui E a GG estica bem Tô vendo aqui Tá empacotada Aqui olha só Ela estica bem né Que é uma viscolaicra Tá aqui Eles estão pertinho aqui Da esquina Com a Henrique Dias Gente Seguindo na Aqui Na Monsignor Andrade Seguindo na Monsignor Andrade É isso aqui ó Essa daqui Sem manga Isso aqui 10 reais Ah essa é GG 10 reais Essa daqui também é viscolaicra E aí A basiquinha De 10 reais também Olha isso gente Você de loja de preço único Vale a pena você conferir A viscose é quanto? 10 reais também Tamanho extra G Tamanho extra G Olha aí gente Vou mostrar o tamanho extra G Por quê? Porque ela tá aqui no chão Mas ela é grande gente É bem grande Vou mostrar a minha mão aqui ó Olha como ela é grande Extra G Tudo isso aqui Vem no lado direito Quase na esquina Com a Henrique Dias Na Monsignor Andrade Vou mostrar a imagem aberta Tá aqui Olha aí Olha aí as basiquinhas Que você gosta de 5 reais E aí o pessoal fala Mas as basiquinhas São tamanho único Ah não Na feira de rua é diferente gente Todas essas cores aqui 5 reais Qualquer uma delas Olha só a quantidade de cores E aí tem tamanho PMG E essa daqui é GG? GG Olha o tamanho dela gente Olha a minha mão aqui ó Olha só Olha a minha mão E olha o tamanho dela Pra você ter uma base Então PMG e GG São as basiquinhas Que você encontra aqui Nós estamos Aqui pertinho Da rua São Caetano Você vem pra São Caetano Seguindo em frente Monsignor Andrade Vem andando Do lado esquerdo Antes de chegar Na Henrique Dias Que é essa rua aqui Pronto Tá aqui Encontrou As basiquinhas De 5 reais Nessas cores Todas aqui Muito legal hein Tá aqui Entrega no ônibus hein Sim A partir de quantas peças? 10 peças já entrega? Sim A partir de 10 peças Ele já entrega no ônibus Mas ó Vindo aqui É tranquilo pra você comprar Basiquinha PMG e GG Tá aqui ó Na feira de rua Aí eu vou encerrando por aqui O nosso vídeo de feira de rua Se você gostou Aqui em cima Olha só E aqui embaixo também Tem playlists Clique em qualquer uma delas Tem moda evangélica Tem feira de rua Tem uma série de coisas Pra você assistir Um vídeo atrás do outro Até o próximo Tchau